Professora Verônica, nos conte um pouco qual foi a proposta do TIG para o curso de pedagogia de semestre. Todo semestre o curso de pedagogia segue como proposta para a pesquisa o eixo do período. Hoje, sexta-feira, quem está aqui apresentando é o terceiro período do curso de pedagogia. E o eixo é sobre o cotidiano da sala de aula. Os alunos, então, no terceiro período, escolhem o que tem de assunto ou de problema que mais incomoda, que mais motiva a curiosidade deles para poder pesquisar. Vale qualquer assunto do cotidiano de uma sala de aula. Então, nós temos trabalhos hoje sobre inclusão do aluno com deficiência, tecnologias na sala de aula, sobre a proximidade importante de pai com o professor para o processo de aprendizagem do aluno, sobre violência na escola entre professor e aluno, entre aluno e aluno e entre professores, e também sobre violência simbônica. A cada semestre, os alunos escolhem o problema que mais se incomoda. E aí E aí